E aí, Nação Azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo shorts aqui no nosso canal para falar sobre duas situações. Primeiro é em relação ao Neto Moura, que foi anunciado como o novo contratado do Clube do Rema. A gente não falou ontem na nossa live da tarde desta segunda-feira, mas o Rema anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do Neto Moura. O Neto Pessoa e o próprio Edu também já estão no BID regularizados para poderem encarar o Havaí na próxima quinta-feira. Podem fazer as suas estreias e o Felipe Conceição ganhando novas opções para esse time. E a especulação da noite agora é que o Thiago Nunes está negociando com o Ceará. A equipe cearense está negociando com o nosso lateral direito. E a gente fica aqui aguardando se isso vai se concretizar ou não. Estou sentindo para que não, mas o Thiago Nunes, segundo as informações, pediu o nosso lateral direito e tomara que ele não saia, tá bom? Para aguardar e ver o que sai daí. Tamo junto!